E aí DJ Alemarle, e aí DJ Alemarle Brota, brota, é mais uma do fluxo de rua, carai Pique Madelão, pique Madelão, pique Madelão 9 a de 14, 15 e 16, já tá na putaria e mude essa peca Vai, pega na minha pica colega, segura a balança, mas não se apega Vai, pega na minha pica colega, segura a balança, mas não se apega Pega na minha pica colega, segura a balança, mas não se apega Ô Piraeão, toma Ô Piraeão, vai em Tomatoma Ô Piraeão, toma Passo, 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 passo o pau na jota dela Os moleque da favela, já sabe sua conduta Os moleque da favela, já sabe sua conduta Não adianta querer pá Toma na fuça, sua filha da puta Os moleque da favela, já sabe sua conduta Não adianta querer pá Toma na fuça, sua filha da puta 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 E aí DJ Ale Marley E aí DJ Ale Marley Doma na fuça, sua filha da puta Nove horas, quatorze, quinze, dezesseis Já tá na putaria e muito sapeca Vai, pega na minha pega colega Segura a balança, mas não se apega Vai, pega na minha pega colega Segura a balança, mas não se apega Pega na minha pega colega Segura a balança, mas não se apega Ô piranha, toma Ô piranha, vai em Tomatoma Passo, 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 passo o pau na jota dela Os moleque da favela, já sabe sua conduta Não adianta querer pá Toma na fuça, sua filha da puta Os moleque da favela, já sabe sua conduta Não adianta querer pá Toma na fuça, sua filha da puta